Eu vi um vídeo em que o cara fica amassando, 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 amassando o limão. Depois faz um corte na casca e coloca num copo. E não funciona. Amassando, amassando, amassando o limão. Depois faz um furinho. Não deu certo com o siciliano, com o taiti também. Eu juro que a intenção até que era boa. Se você abrir o limão, você vai perceber que ele tem vários gominhos bem pequenininhos. Isso aqui é uma célula visível a olho nu. Ela se chama alvéolo. A ideia é que quando a gente amassasse o limão, a gente conseguisse romper esses alvéolos. E o suco ficaria solto dentro do limão. Aí é só você fazer um furo e ele sairia como se fosse água de um coco. O detalhe é que isso não acontece na prática. Vocês não viram, mas eu amassei esses limões por uns 5 minutos cada um. E mesmo assim, quando a gente abriu, tinha um monte de alvéolo que estava inteirinho. Pelo menos você descobriu que o tal do alvéolo é uma célula que você consegue ver a olho nu.